salve nação vinegars ver o corinto as informações sobre nosso corinjão bom Vamos falar de técnico Todo mundo sabe que o Wanderlei Luxemburgo Está vendo derrota E o nosso time não encontra Um bom futebol E aí o Corinthians Já está preparando o terreno De acordo com vários repórteres Está preparando o terreno Para Mano Menezes Os dois não andam bem Com os dois times Tanto aqui em São Paulo Quanto no Sul Um vem de quatro derrotas E o outro também E então Só que o que acontece O Corinthians já até tentou O Mano Menezes Antes do próprio Luxemburgo E só que assim Ele não quis Porque ele estava em trabalho Querendo ou não Com o Internacional E também Querendo ou não A família dele lá no Sul Ia ser um problema enorme Se de repente ele trocasse O Inter pelo Corinthians Também por causa da rivalidade E aí tem muitas outras coisas Em jogo E o Corinthians também Tinha oferecido até o dobro Do que ele recebe Ele recebe uns setecentos e poucos mil O Corinthians estava oferecendo Acho que era mil e quatrocentos Praticamente o dobro E aí ele não aceitou E tal E aí por isso Que o Corinthians Contratou o Vanderlei Luxemburgo Porque a primeira opção Seria o Mano Menezes E assim O Mano Menezes Ele tinha No último jogo Que eles tiveram aí Quando eles perderam Ele teria Pedido no No vestiário Demissão Só que aí Os jogadores Aceitaram a causa E Pediram com que ele ficasse E que eles mudariam No próximo jogo E ele veria Só que o que que acontece O próximo jogo É simplesmente um Grenal E Aqui em São E aqui Em São Paulo O Corinthians Vai jogar contra o Flamengo No Rio Então Tipo assim São dois clássicos Só que A chance Lá no Rio É de dar problema Porque Não sendo pessimista Mas vamos ser realista O nosso time Tá muito complicado A nossa zaga Tá muito Complicada Arrumar ela E enquanto tiver O Gil lá Tiver O Fagner A gente tem que confiar nele Querendo ou não Por enquanto A gente não tem um lateral Que cubra Melhor do que ele Então Tem que confiar nele Mas o Gil E o Fábio Santos Não dá Não dá Não tem como Deixar eles lá E Então é assim A tendência É de termos Mais um resultado Negativo Lá no Rio E E no Sul A tendência Também É de Mano Menezes Perder Porque Eles vão jogar Contra o Grêmio Lá na Arena Do Grêmio Então A chance É enorme Do 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 Internacional Se lascar Né Pra resumir E E aí Só que assim Eles estão falando Que independentemente Do resultado Lá no Sul O Mano Menezes Não vai ficar No 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 Internacional E aí É onde Que Entra O Corinthians Porque O 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 Não está Satisfeita Com os Resultados Né Que O 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 Realmente, o André Luxemburgo está perdendo o vestiário. Eu falo que está perdendo o vestiário porque ele, no último jogo mesmo contra o Atlético Mineiro, ele falou que ele ficou muito puto porque ele combinou com os jogadores para fazer tal ação dentro de campo, não rifar a bola e trabalhar nos contra-ataques. Simplesmente, o que aconteceu e todo mundo viu no jogo? O Corinthians pegava a bola e rifava. Pegava e chutava e fuck o lá e os caras lá da frente. Fez isso várias vezes. Fez isso uma, duas, três, quatro. O jogo todo fez isso. Rifou a bola, não trabalhou. E eu percebi também que é assim, foi mais a defesa que fez isso. Principalmente o seu... O Fagner, às vezes, ainda tentava sair. Mas o Schill e o Fábio Santos, o negócio deles era só rifar a bola. Eu não vi ele saindo ou trabalhando essa bola. Então é assim, realmente. Eu acho que o Vanderlei Luxemburgo acabou perdendo o vestiário. Não está tendo... Eles estão muito apáticos. Eles não estão querendo jogar. Então é assim, faz duas coisas. Ou tira essas porcaria desses jogadores. Ou taca no banco de uma vez. Ou tira eles do Corinthians. Sabe, deixa encostado eles. Principalmente o seu Gil e o seu Fábio Santos. E eu não falo do Fagner. Porque o Fagner, a gente não tem um ali à altura dele. Ou assim, igual ou melhor do que ele. Ou o seu Duílio. Coloca esses jogadores pra fora de campo. Que coisa que não vai acontecer. Ou o Luxemburgo taca esses medalhão no banco. E tenta resolver o time. Sabe, não dá pra entender. O Bruno Mendes mesmo não dá pra entender porque não joga. Sabe, mas só se pegar e falar assim, ó. O cara aqui, ele não vai jogar porque o contrato dele está terminando. Não, mas não fala nada. Não fala nada. Tudo bem, a gente sabe que é isso. Mas assim, é ridículo. Enquanto isso, quem tá se lascando é o Corinthians. Quem tá se ferrando é o Corinthians. Então nem leva a campo, cara. Se é isso, não leva a campo. Não leva a campo. Sabe? E outra, se não tem na base jogador que cubra esses jogadores atuais no elenco. Mano, fecha o clube. Fecha o clube. Porque é inadmissível isso, cara. Corinthians! A Justiça de São Paulo bloqueou contas do Corinthians. 3,8 milhões naquela empresa de limpezas. Novamente, eles voltando. Corinthians ficou de pagar 18 parcelas de 150 mil. Pagou apenas 5. E aí, simplesmente, a Justiça veio e bloqueou 3,8 milhões. E assim, essa dívida, o Corinthians era pra ter quitado. Porque teve um momento que ficou 180 mil pra quitar. Porque o Corinthians tinha se acertado e tal. O Corinthians não pagou e aí essa dívida aumentou de novo. Mas, enfim. Essa empresa, ela fez praticamente dois serviços. O de limpeza, né? E na parte da segurança da arena. Então, um foi 305 mil e o outro 315 mil. Foi 305 e 315 mil. E mais alguns quebrados, né? Então, um foi na parte da limpeza, mais a parte da segurança. Que essa empresa fez pro Corinthians. E o Corinthians não pagou. Nenhum dos dois. Então, por isso que essa dívida foi aumentando, aumentando, aumentando. E deu nisso, né? Então, bloqueou as contas. Coisa linda, né? A nossa administração está, assim, 100%. Já, a gente já tá com uma dívida de um bilhão. Mais de um bilhão. Mais 600 milhões aí pra pagar em 20 anos aí o estádio. Tudo bem que resolveu e tal. Mas, assim, resolveu entre aspas, né? Mas, enfim. Então, o nosso clube está uma maravilha. Aí, ontem também teve, querendo ou não, o nosso time, né? Nossa base. Lá na Europa, lá. Tava no torneio. O Out Club, é Cup. É um torneio de base. Bem antigo, lá na Europa, né? Bem requisitado e tal. E o Danilo foi lá com a nossa base. E empatou o jogo. E aí, foi pros pênaltis. Conseguiu errar tudo. Quer dizer, pra variar. Até a nossa base tá complicada, assim. Negói de pênaltis. Mas, erraram todos os pênaltis. Quatro pênaltis erraram. E aí, os caras lá jogaram contra o Zurique, da Suíça. E aí, eles se consagraram campeões em cima do Corinthians. Corinthians antes, havia ganho do Liverpool. Também nos pênaltis. Mas, enfim. A única coisa boa desse torneio foram duas. O nosso goleiro, Cauê, né? Ele ganhou premiação. E o nosso volante dele, o Moscard. Ele foi eleito o melhor jogador em campo. Bom, o Corinthians tava atrás de um meia. Né? De um meio campo aí, volante. E esse garoto joga. Esse garoto joga bem. Ah, é garoto. Cara. Tava, assim, querendo ou não, aí, atrás de volante. Mano, tá aquele no time, mano. Taca ele no time. Tenta aí. Tudo bem. Ele tem 17 anos e tal. Mas, taca ele no time. Vai que o garoto explode aí, cara. Né? Então, assim, é basicamente isso. Não tem muitas coisas sobre o Corinthians. O resto, tudo a gente já sabe. Né? Os problemas. E, assim, querendo ou não, tudo isso é culpa do Seu Duílio. A gente tem que dar os parabéns pro Seu Duílio. Porque ele falou que esse elenco, no começo do ano, ele tinha dito que o elenco era muito bom. E que não necessitava de reforço. Alguma coisa tem que ser feita. O Corinthians, é... Eles têm que fazer alguma coisa. O técnico tem que tirar esses medalhões ou mandar embora. Não tem outra coisa a ser feita. Não tem outra coisa a ser feita. Encosta eles, mandar embora não, porque tem... Alguns ali têm contrato e tal. A maioria dos medalhões, né? É... Mas, assim, tem que encostar eles ou tacar eles no banco. Porque, enquanto eles estiverem ali, eles simplesmente vão ficar fazendo esse feijãozinho com arroz. Joga o que eles querem, quando eles querem, e não vai sair disso. E se alguém não fizer algo, a gente vai sofrer as consequências dessa brincadeira deles aí. E aí, a culpa, com certeza, a maior parte é do elenco e do Seu Duílio. E do Seu Duílio. Então, Domingão tem jogo. Esperamos aí que o Coringão vença o Flamengo. Não é piada, né? Mas... Vamos torcer, né? Vamos torcer. E... Do jeito que tá, tá complicado. Mas vamos torcer pro Corinthians aí, ganhando o Flamengo lá no Rio. E... Que desempenhe um bom futebol, né? Coisa que não faz tempo que a gente... Que isso tá pra acontecer, não acontece. Mas, enfim. É... Eu vou fazer live. Antes do jogo, né? Pré-jogo. E depois, pós-jogo, também eu posso fazer live. Essa é a primeira live e tal. Espero a vinda de vocês aí. E é isso. Então, agradeço a vinda. Senta o dedo no like. Se inscrevam. E até a próxima. Valeu. Fulca. A continuação. A continuação. A continuação. A CIDADE NO BRASIL